No início do nosso programa, nós sempre trazemos um pouco sobre a mensagem do dia. Hoje, eu queria trazer um pensamento de Santo Afonso Maria de Ligório, nosso pai e fundador, fundador da congregação do Santíssimo Redentor. Durante essa semana, nós temos refletido sobre a Eucaristia, a importância que a Eucaristia tem na vida do cristão. E Santo Afonso dizia o seguinte, a comunhão diária não pode conviver com o desejo de aparecer. Vaidade no vestir, prazeres da gula, comodidades, conversas vãs e maldosas. Exige oração, mortificação, recolhimento. Nos diz Santo Afonso, ficai certos de que todos os instantes de vossa vida, o tempo que passartes diante do divino sacramento, será o que vos dará mais força durante a vida, mais consolação na hora da morte e durante a eternidade. que nós possamos estar sempre na presença desse Deus que está no meio de nós, por meio da Eucaristia, que é alimento, que é sustento e que nos mantém firmes na fé, no seguimento a Jesus.